Olá, meu nome é Vitor Hugo e eu faço parte da equipe de Física do Grupo Nacarim Brasil. Eu sou formado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco, onde eu concluí meu mestrado e meu doutorado. E eu fiz e faço pesquisa em Física Estatística e Sistemas Porfinados. São sistemas que estão restritos geometricamente, como por exemplo, o DNA ou a cápsula viral. Você tem lá a cápsula do vírus e o DNA, ele está dentro e fica confinado ali geometricamente. Então é esse tipo de sistema que eu estudo, hoje em dia. Eu também dei aula na Universidade Federal de Pernambuco por dois anos. Dei aula de Física Geral 1 e Física Experimental 1. Hoje em dia eu estou aqui no Down Academy preparando um curso de Física Básica. Certo? É um curso voltado para o ENEM e para propulsos vestibulares de qualquer espécie, por exemplo, para quem está interessado em estudar para propulsos de universidades particulares ou de escolas militares, enfim, propulsos em geral. Então fica aí o nosso curso e fica a dica aí, não se esqueçam, primeiro, de assinar o nosso canal. E segundo, lembre-se sempre de deixar as suas dúvidas e as suas perguntas para que a gente possa estar tirando essas dúvidas, né? E também para que nós possamos melhorar os nossos cursos e atender também as suas demandas, né? Sei lá, você tem algum curso que você quer ver de Física ou de qualquer outra disciplina. Então deixa ali a dica, né? Faz um curso sobre, não sei, cometas. E aí o curso de energia vai lá e faz um curso sobre cometas. Para a gente poder estar suprindo essas necessidades, suprindo esses buracos aí que possam estar vendo na sua formação, né? E aí o que falta para você conseguir preencher todas as perguntas aí do seu curso. Então, muito obrigado por ter assistido. Bons estudos para vocês e até a nossa aula.